Mais do que não só a pessoa sentir-se mais motivada, mais instruída e perceber que há possibilidade de melhorar as coisas, mas também sentir a vontade de toda a gente de criar um mundo melhor, um mundo mais verde, mais sustentável, mais justo, mais inclusivo. Sou a Carolina Piteira, sou uma artista portuguesa, fui convidada pela EDP para fazer parte do projeto Changing Tomorrow Now. Sinto que a pintura é importante para mim, quase como respirar. É uma coisa que nasceu comigo, esta vontade de me exprimir através da arte. Eu vou representar algumas energias renováveis da EDP e a minha intenção no final é ter também quase como uma mensagem de esperança. É possível!